A segunda parte das previsões ao Oscar 2025 de Melhor Filme traz aquela turma que está brigando pelas últimas vagas e também o candidato que está quase lá. Então sejam bem-vindos ao novo vídeo do Sim e 7 aqui no YouTube. Sete filmes para quatro vagas. Essa próxima turma reúne produções que se deram muito bem em festivais internacionais ou que tem um perfil para agradar em cheio a academia. A Real Pen é uma delas. Premiado no Festival de Sundance desse ano, o filme é o primeiro longa na direção do Jesse Eisenberg, algo que a academia sempre gosta de prestigiar. Que o digam Robert Redford e Kevin Costner. A capacidade de misturar drama com comédia em uma história sobre processos de despedida e retomada é daquelas capaz de agradar aos diversos públicos. Além de contar com uma dupla de protagonistas em alta. Também das Third Light Pictures, a Complete Unknown mostra a ascensão de Bob Dylan na cena nova iorquina nos anos 60. Dirigido pelo James Mangold, o projeto chega para ser a cinebiografia da temporada, com um capricho técnico de figurino e direção de arte absurdo, somado a um elenco repleto de estrelas, liderado pelo Timothee Chalamet, o jovem ator mais prestigiado do cinema americano na atualidade. Para completar, há toda uma aura em torno do Bob Dylan, talvez o maior gênio vivo da cultura dos Estados Unidos. A comparação com Não Estou Lá, que é narrativamente mais ousado, com certeza vai acontecer perante o público, a crítica e se bombear na própria indústria. Porém, para a academia, que tem um padrão médio e tal, acho que é uma obra mais palatável do que o filme do Todd Haynes. Já Saturday Night saiu bem elogiado de Telluride e tem bons motivos para acreditar que pode chegar. Primeiro, traz uma história de celebração, de homenagem ao maior humorístico da história da televisão americana. É o show business falando de show business. Tem também um elenco jovem, repleto de grandes talentos, interpretando nomes consagrados da comédia. E é dirigido pelo Jason Reitman, um cara que a academia já mostrou que tem muito carinho lá atrás, quando reconheceu o Juno, o Amor Sem Escalas, mas que vinha numa fase de baixa, mas que eu acho que está todo mundo disposto a trazê-lo de volta. Então, são muitas variáveis fortes para o filme e vai ser a principal aposta da Sony Pictures para o Oscar do ano que vem. Pode chegar, com certeza. Exibido em Toronto, The Piano Lesson marca a terceira incursão da família Washington nas adaptações para os cinemas das obras do dramaturgo August Wilson, depois de Um Limite Entre Nós e A Voz Suprema do Blues. Apesar da repercussão não ter sido das mais empolgantes, o drama dirigido pelo estreante Malcolm David Washington conta com um elenco capaz de puxar o filme, com destaque para Daniela e Deadwiler, e com isso ser um dos carro-chefes da Netflix na temporada, ao lado de Emília Pérez. A Apple vai jogar as fichas em Blitz, um filme que há muito tempo, desde que começou a se falar de Oscar 2025, ele vem sendo apontado como um grande candidato. A estreia está marcada para o Festival de Londres e há toda uma expectativa, porque é um drama de Segunda Guerra, que fala sobre uma família separada pelo conflito durante os ataques nazistas a Londres, a capital britânica, e você ainda tem ali uma Sasha Rowland, que está gritando, está pedindo um Oscar, já não é de hoje, e a direção do Steve McQueen, que comandou 12 anos de escravidão, ganhador do Oscar em 2014. Então, são muitas peças importantes que podem levar o filme a sonhar, pelo menos com indicação a melhor filme. Aí, dependendo da recepção do filme, quando ele for lançado, talvez, quem sabe, pode almejar algo maior. Se eu tivesse que apostar em uma surpresa que tende a crescer com o tempo, seria em Hard Truths. O Mike Leaf soma sete indicações ao Oscar, sendo duas na direção e cinco em roteiro. Desta vez, ele retoma a parceria com a Marianne Jean-Baptiste, destaque de Segredos e Mentiras, em uma trama que promete emocionar o público. Chega como candidato para representar os dramas independentes britânicos, que tanto a academia prestigia. Greer traz como carro-chefe o Daniel Craig, que está querendo se livrar da imagem de ser apenas o James Bond para se firmar como um grande ator capaz de fazer qualquer tipo de personagem. E a força do Craig pode fazer com que Greer chegue a melhor filme em uma situação parecida, como a gente viu, com o Edward Mayne, que carregou a teoria de tudo para a categoria máxima, assim como o Gary Oldman em O Destino de Uma Nação. Também não dá para esquecer que Greer é um filme do Luca Godagnino, que está num ano muito bom. Além desse filme, ele fez rivais. E aí a academia pode olhar e falar vamos prestigiar o cara, ele está merecendo. Fez um grande ano. E a questão principal nesse momento é a 824, porque ali dentro o estúdio está mais focado em Sing Sing do que Greer. Mas acho que os dois podem ter o seu espaço. Acho que dá para casar, não precisa só ser um, porque não acho que Sing Sing chega com tanta capacidade para ganhar melhor filme, mas para ser indicado. E aí pode haver um equilíbrio para Greer também não ser deixado de lado. Por fim, ainda tem The Nickel Boys. O drama do diretor estreante, Rommel Ross, sobre a resistência de dois jovens negros em um reformatório na Flórida, obteve boas críticas em Telluride, com comparações aos longas do diretor, Terrence Malick, pelo estilo contemplativo e até filosófico da produção. A obra é a principal aposta da Amazon na temporada. Dessa turma toda, a Completa Não, Blitz e a Real Pain, eu acho que tem grandes chances de serem indicados, sobrando essa última vaga que vai ser disputada a foice. Aliás, a cinebiografia do Bob Dylan e também o drama de guerra do Steve McQueen, na minha visão, dependendo de quando forem recebidos público e crítica, podem chegar longe no Oscar e talvez até mirar o prêmio de melhor filme. Um status acima na corrida, pela indicação, está sim, sim. Ainda que não dê para cravá-lo totalmente, o drama aborda algo muito caro aos membros da academia. O poder transformador da arte a partir da história de um grupo de detentos que encontra no teatro uma forma de seguir a vida. Com o elenco formado por pessoas que interpretam a si mesmas em uma atuação consagradora do Coma do Mingo, eu acredito que a 824 vai apostar grandes partes das fichas dela no longo e acho que o Oscar vai estar disposto a pelo menos indicá-lo. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira para encerrar essas previsões iniciais para melhor filme, falando daqueles que eu acho que vão ser indicados, já dá para cravar, e também daquela grande incógnita. Será que o filme vai chegar ou não para mudar todo o cenário? Então não perca, a gente se encontra. Até lá. Tchau.